Eu trouxe pra cá, vamos fazer o Rick Iver aqui, ó, abriu, não, esse aqui é barato aqui, não é muita coisa não, ele é um whisky, né, de aqui dentro, conhecido, ele, aqui ele sai em 29 francos, é o mesmo valor que a cachaça 51 aí do Brasil, a Piraçanunga, considerando aqui que um salário mínimo aqui com todos os impostos pagos, é em torno de 3.500 francos, lembra gente, pra você fazer o cálculo, você tem que ver que o franco, é um franco, ele varia entre 4 reais e 4,20, eu quando eu comprei alguns francos pra vir pra cá, eu paguei 4,20, tem um lugar que é até mais caro, dependendo da casa de câmbio, um salário de caminhoneiro aqui, ele pode chegar a 30, assim básico de 35 mil reais, pra trabalhar aí 8 horas por dia de segunda a sexta-feira, então é em torno de 6 a 7 mil francos suíço, faz a conta que você vai ter o resultado, só que tem um detalhe, né, as coisas aqui também não são tão baratas, seria como se estivesse ganhando aí no Brasil, em torno de 8 mil, 9 mil reais mais ou menos, estivesse trabalhando com caminhão 8 horas por dia, é uma dedução assim bem grotesca por cima mais ou menos, então, é, um salário daqui, é, seria, chegaria em torno de 35 a 40 mil reais, se estivesse aí no Brasil, mas é, lembrando, né, que, por exemplo, um aluguel aqui, é, de 1.200, 1.300, 1.300, uma boa localidade, um lugar bom, um apartamento bom, ótimo, chega a 1.200, 1.300 francos suíço, então, você ganhando aí em torno de 7 a 8 mil francos, tá, mais ou menos, nessa equivalência, então, e, considerando isso, então, você veja, essa bebida aqui, ela sai 29 francos suíços, ó, tá, deu uma vodka aqui, aqui tem uma outra, uma vodka russa, também, ó, eu tô comprando isso aqui, eu vou fazer um, um, um barzinho aqui, com a galera aí, aí, vai, colocar ele aí, pra ficar, chique, bacanizado, bom, até, pras visitas aí, e, a gente, tem muita gente que não gosta, né, acha que isso, mas é, cada um que cuida, né, dos seus, dos seus problemas, vamos lá, vamos abrir aqui, isso é só pra, vocês terem uma, uma ideia, chega de conversa, bota uma, uma, pra abrir o apetite, aqui, eu vou comer uma, uma, uns escargô, o que que eu tenho ali, deixa eu ver lá, então, aí, galera, ó, um camarãozinho, vamos ver que nós temos aqui, ó, uns escargô, vamos tentar aqui, isso aqui é uma lagosta, e isso aqui, é fruto do mar, você sabe por que que ele tá fazendo isso? porque teve um boca aberta, não sei quem que é, não sei se o cara falou de brincadeira, ele passou lá na, onde a minha mãe mora, e o meu pai tava lá, e falou que eu tava passando fome, aqui na Suíça, que disse que, acho que é porque eu fiz aquelas brincadeiras, que aqui não tinha carne, essas coisas, feijoada, mas, na verdade, é porque eu tô querendo dar uma abaixada no peso, então, eu tô comendo umas comidas mais, mais saudável, ó o tamanho da lagosta ali, ó, comendo umas comidas mais saudáveis aí, aí, teve um cara que, não sei quem que foi, com certeza, espero que ele assista o vídeo, foi lá na mãe, lá, disse que, na banca da mãe, ela disse que eu tava passando fome aqui na Suíça, que eu tava morando debaixo da ponte, coisa e tal, tal coisa, e, tá difícil a coisa aqui, viu, não tá muito fácil não, galera, mas, tá bom, né, vamos continuar assim que, como eu sempre dizia nos pratos, né, abençoado é o homem que goza do fruto do seu trabalho, né, então, fica por isso mesmo, aí, Atsudayada, bora tomar um isquinho aí, então, só pra abrir o apetite, vamos fazer um, uns camarãozinhos aí, uns cargô, e boa noite pra todo mundo aí, não tô me imitidando não, gente, isso aqui é, é muito em conta aqui, é o que se encontra por aqui, talvez isso aqui saia mais barato que comprar um torresmo aí no Brasil, e, então, às vezes sai mais barato que comprar qualquer coisa, aí no Brasil seria uma coisa de luxo, caríssimo, mas aqui não é muito não, aqui tem mais uma, uma cervejinha aqui, ó, 1731, a fabricação nela, só pra dar um grau, então, tá aí, e, não é mimitidando, não tô, querendo me aparecer pra ninguém, mas é, pra vocês verem um pouco, isso aqui não é caro, aqui, qualquer pessoa compra, isso aí você encontra aí nos mercados, o pessoal compra, como se estivesse comprando um torresmo, um, qualquer coisa aí, é muito comum isso, aí no Brasil seria uma ostentação, mas aqui não é não, aqui é, é comum isso aí, as pessoas comem, mas é, o pessoal que, tá dizendo, tá passando fome aí, valeu galera, um abraço aí, boa noite pra vocês, tudo de bom. Tchau. Tchau.